Nós estamos muito contentes com a escolha, estamos muito contentes com o trabalho que está a ser desenvolvido e estamos muito contentes com a unidade que está a ser conseguida face às dificuldades, porque passámos lá dois, três meses atrás. O PSD, ligado ou sozinho, ganhou a maioria dos municípios no Distrito de Braga. O Barcelos não é um deles. Conta ganhar este ano? Exatamente. No Distrito de Braga, em concreto, aquilo que pode ser a maior vitória do PSD é justamente conseguir ganhar Barcelos. Como sabem, dá bocado referido, tem a maior Assembleia Municipal do país porque é o Conselho que tem mais juntas de freguesia, tem 61 juntas de freguesia. Portanto, veja, mais de 1.800 pessoas que se têm de envolver nas candidaturas, neste caso na candidatura do PSD e, portanto, é um Conselho muito grande, muito importante e onde nós temos fortes hipóteses de ganhar até porque, por tudo aquilo que ocorreu com a Câmara Municipal nos últimos anos, como também é do domínio público. Falou ali numa proposta da redução do IVA na restauração. Acha que a esquerda estaria disponível para viabilizar essa sua proposta? Nós temos feito, o PSD tem feito inúmeras propostas de perfil estruturante, ou seja, mudar mesmo. Nós queremos mesmo mudar. Há muita coisa que tem de mudar. O exemplo que eu dei melhor é a Justiça. Acho que é o que mais tem de mudar no país e o PS não quer mudar nada. Apenas aceita uma ou outra proposta da esquerda quando elas são de cariz mais popular ou popularuxo, digamos assim. Bom, portanto, eu não fiz ali nenhuma, mais nenhuma, proposta daquelas estruturantes que o PS tem medo. Fiz uma coisa simples. Nós sabemos que os restaurantes passaram em Portugal desde março de 2020 até hoje. Sabemos as dificuldades que têm. Eu não sou favorável a que a restauração tenha o IVA nos 6%, no mínimo. Eu sou favorável a que façam isso durante dois anos. Eu não estou a dizer nada para um futuro para o infinito, mas dar este apoio durante dois anos, pelo menos dois anos, que é mais ou menos o tempo que os restaurantes tiveram em dificuldade até agora, para os próximos dois anos, eu acho que é de alimentar justiça para tantos e tantos e tantos restaurantes em Portugal que sofreram o que nós sabemos que sofreram, a começar até para a angústia de ter a porta fechada e não poder trabalhar. Quero ver agora qual é a sensibilidade que o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP têm para uma proposta inócua. Não mudou o sistema, exclusão de ter medo, é só mesmo ser solidário com as pessoas. Se o candidato tem uma escolha sua, se perder esta Câmara também será uma responsabilidade sua? Todos os candidatos, no fim dos 308 conselhos, alguns eu nem conheço, como devem calcular, eu não conheço os 308 conselhos, mas do ponto de vista político eles tiveram todos de ser homologados na Direção Nacional. Portanto, a Direção Nacional está corresponsabilizada nas 308, isso é evidente. Numas mais, noutas menos, nesta nós tivemos de intervir mais e é nossa responsabilidade, porque se queremos ganhar Barcelos, tínhamos de intervir e conseguir a unidade, que agora, já não é graças à Direção Nacional, já é graças aos militantes Barcelos, e em particular ao doutor Mário Constantino, conseguiu para caminhar para o dia 26 de setembro com todas as hipóteses, todas, poder ganhar. Considero que estas as eleições a saltarcas são as mais importantes. Temo que questões internas do partido possam minar a mensagem que o PSD quer passar. Eu a isso já respondi muitas vezes e vou dizer outra vez a mesma coisa. Eu, como líder do partido, estou focado naquilo que é o objetivo de 26 de setembro, que é o mais importante deste mandato, destes dois anos de mandato. Como eu, estão focados, viu o número que eu disse ali em cima? 64 mil pessoas nas listas do PSD. Naturalmente, umas mais envolvidas, outras menos, mas 64 mil candidatos. Portanto, há centenas e centenas de candidatos neste momento a trabalhar para tentar ganhar. Também por respeito a eles, eu não comento nada que seja interno, nem crio nenhuma turbulência. Eu quero ganhar e quero ajudá-los a eles a ganhar também e mais nada. Há 161 câmaras do PS e 98 do PSD. Estas autárquicas, vai ser possível diminuir esta diferença entre os partidos? Esse é o grande objetivo. É isso, é o grande objetivo. Obrigado.